E aí, bom dia! Que isso, João Vitor Pandozzi? Hoje nós vamos ter aula de português e a última de história, tá? Separa aí, mas... Tem que ficar de olho lá em cima, que às vezes você não olha. Eu nunca fui, eu não fui, eu não fui. Mas Ana Luísa, você não precisou sair, não. Não, é porque eu tô no celular, aí você tem que deixar entrar no computador. Sim, mas aí você tem que sair. Como que eu vou te deixar? Você tem que entrar no computador pra te admitir. Você precisa entrar pra eu te admitir. Tia, a gente vai continuar a página 89? Português. Só um pouquinho de chamar e você vai renomear a Lorenzo. A Lorenzo também não consegue colocar o nome, não? Não, não. Lorenzo. Quem mais? Tia, ninguém consegue colocar o nome. Mas quando é? Antes de entrar? Tem que ser antes de entrar. Agora vocês não conseguem renomear mais. Foi um comunicado que você tem que colocar o nome antes. Não é antes de entrar? Antes de entrar. Isso. É. Quando você fica esperando, depois você bota aí dentro, tem como, tem... Aparece o nome, você vai entrar na reunião, só que você trocar. Quem que não conseguiu também? Ah, aqui, João Paulo. Oi, tia. Oi. Fica ruim assim quando... Eu é porque eu conheço, mas quando você vai fazer sala simultânea, você não sabe quem é quem. É a tia de novo. Ei, bom dia. Os demais conseguiram. Tenta até amanhã, quando for entrar, colocar antes. Tá bom? Não, tia. Não dá pra me colocar. É porque o seu tá gravado. Não apareceu nada pra mim. Ah, o seu tá gravado. Quando faz no celular, no celular, quando você vê, você não pode limpar o negócio do bom, assim. Tipo, tirar. Ah, entendi. Se você tirar o seu nome... Eu consigo. O nome que sempre ficou, que você sempre usou, só vai aparecer. Se não, tipo, da Ana, na aula de educação física, apareceu, Deus é o seu nome dela. Ah, o Lorenzo já saiu, ó. Consigo não ficar renomeando. A internet de Lorenzo caiu. Não é, gente. Você me paguei. Ampliquei. Peguei. Quando dá 10 horas, ninguém mais entra. E nem sai. A tia... Ah, isso aí também. Olha só. Quando a internet de vocês cai, aí vocês... Aí, ó. Lorenzo, toda hora a internet cai. A internet dele não é boa. Mas ele entrou na aula. Vocês entenderam? Pronto? Tia, não é complication. É likelation. Likelation. Vamos, então. Pronto? Ó. Hoje, se a Maísa vai iniciar a aula com o videozinho da história de Tia Gigi que ela contou. Tá bom? Depois deixa o livro de português aí separadinho. Dessa atenção. Vocês são pretos para mim. Sério, Davi? Para mim, também você está preto, Davi. Internet está bugando para vocês. Desliga o áudio, então. Por favor. É Belila. Belila é uma tartaruga linda cheia de amigos. Mas Mas Ela está linda cheia de amigos. Mas ultimamente Belila não estava se sentindo assim tão feliz. E aqui Belila estava cansada de ter um casco assim tão duro e escuro. Belila queria ter pelos pelos macios igual ao que alguns bichos têm. Até que em um passeio aconteceu algo diferente com Belila. E foi mais ou menos assim. Ela estava caminhando pela floresta como todas as outras tartarugas. largarosamente. Belila caminhava e mexia a cabeça para lá e para cá como todas as tartarugas fazem. Até que ela viu passar perto dela o pulador coelho. Belila então olhou para o pulador e disse Pulador, vem cá. Você não quer passear comigo? O coelho olhou para Belila e disse Tá Eu até posso Mas será que você consegue andar um pouquinho mais rápido? E Belila respondeu É mais rápido eu acho que não consigo não é que eu sou muito vagarosa mesmo. E o coelho disse Tá bom então vamos passear. E os dois começaram a passear juntos Enquanto passeavam Belila observou que o pelo do coelho era tão branquinho e tão macio o vento passava e os pelos do seu coelho balançavam e Belila disse Ah quem me dera ter pelos macios como o seu pulador o meu casco é tão duro e o pulador ficou observando Belila falando que queria ter os pelos macios e os dois continuaram caminhando o coelho e Belila avançaram a cachorrinha Zelinda Zelinda tem esse nome porque ela é pretinha e tem os pelos macios Zelinda é linda e Belila então perguntou a Zelinda Zelinda você gostaria de caminhar conosco Zelinda olhou e disse Ah o que que eu posso mas você consegue andar só um pouquinho mais rápido e Belila disse ah mais rápido eu não consigo é que eu sou assim muito vagarosa mas Zelinda disse ah tudo bem tudo bem eu posso passear com você eu não estou assim com tanta pressa e Belila começou a observar a Zelinda caminhando pela floresta aquele pelo pretinho macio o vento batia e Belila suspirava ah como eu queria ter um pelo tão macio igual ao seu Zelinda o meu casco é tão duro tão escuro Zelinda ouviu aquilo e disse a Belila é Belila nem todos os animais tem pelos macios não é mesmo então eles continuaram a andar e andaram 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 vagarosamente junto com a tartaruga e a tartaruga não parava de suspirar ah eu queria ser como Zelinda e o pulador de repente o céu que estava azul e clarinho começou a escurecer e ficou um céu cinzento e gotas bem grandes de chuva começou a cair e o coelho pulador disse vocês vão me desculpar viu Belila e Zelinda mas essa chuva vai molhar todo o meu pelo e saiu correndo mas de nada adiantou o coelho ficou todo molhado e Belila observou que aquele pelo que era tão macio e tão lindo não estava assim tão lindo mais Belila observou que parecia barbantes ensopados embaraçados o coelho estava agora parecendo um espantalho foi quando Zelinda começou a correr também e disse ah Belila me desculpe mas nosso passeio vai ter que ficar para outro dia eu não posso me molhar senão vou ficar toda despenteada e toda suja e saiu correndo também mas de nada adiantou Zelinda já estava toda molhada e Belila observou que o pelo de Zelinda molhado mas parecia um monte de barbante embaraçado encharcado Zelinda estava parecendo um espantalho Belila porém permaneceu confortável e seca seu casco duro não deixava a água passar ela não precisava sair correndo ela se sentia tão bem como se o sol estivesse se a brilhar então ela disse para si mesma é eu posso até não ter pelos macios mas quando chove eu não fico toda molhada eu tenho uma sombrinha natural então a tartaruga e então a tartaruga Belila prosseguiu vagarosamente o seu caminho e continuou seu passeio não queira ser aquilo que o outro é não queira ser aquilo que o outro é nem que o outro seja ora veja tudo aquilo que você quer não queira ser aquilo que o outro é não queira ser aquilo que o outro é nem que o outro seja ora veja tudo aquilo que você quer ninguém é igual a ninguém ainda bem ainda bem ninguém é igual a ninguém ainda bem ainda bem e essa foi a nossa história de hoje a tartaruga infeliz da autora Teresinha Casa Santa e hoje nós aprendemos que ninguém é igual a ninguém todo mundo é diferente e especial com o seu jeitinho de ser imagina que chato se todo mundo fosse igual né então ainda bem que ninguém é igual a ninguém um grande beijo e até a próxima Gostaram da história? Sim Sim O que pode mostrar? O que a tartaruga que era infeliz? Porque não tinha pelo e até um pelo do coelho e da cachorra Ela não se achava bonita não estava contente com o que tinha que era um casco duro Ela queria um pelo macio Então ela queria ser igual aos outros animaizinhos Assim somos nós Às vezes nós queremos ser como o outro mas nós não somos No final a Gislaine falou o que? Que ninguém é igual a ninguém É igual a ninguém Então ó Tia Maisa quer trazer essa historinha para a vida de vocês Por isso que eu passei Só um pouquinho Tem criança que aprende mais rápido que o outro Tem criança que tem a letra mais redondinha que o outro Tem criança que tem mais brinquedos que o outro Mas não significa que a criança não tenha capacidade Não tenha inteligência Então a gente precisa respeitar o outro Quando a gente respeita o outro a gente respeita nós mesmos Eu tenho as minhas qualidades tenho os meus defeitos o meu amigo tem qualidades tem defeitos Nós não somos iguais Já pensou se fôssemos todos iguais seria chato, né? Muito chato Se todo mundo fosse igual teria que botar um papazinho na festa com o homem para saber Sim, mas a gente está falando igual não só na aparência física no pensamento Se eu pensar por exemplo igual o Vitor Loureiro igual o Matheus igual a todas vocês eu não vou ter com quem trocar ideias Tem gente que é igual sim mas tem que ser gêmeo O que a gente está falando igualdade não é só na aparência física não, tá Vitor? É na maneira de pensar na maneira de aprender na maneira de agir tudo isso Então quando a gente olha para o outro que não é igual a gente nós devemos fazer o que? Respeito Tá Tá bom? Às vezes nós não aceitamos mas nós não não ficamos discutindo falando mal do outro porque nós devemos respeitar a maneira de vestir a maneira de ser a maneira de agir podemos não concordar Todo mundo é ser humano todo mundo todo mundo todos somos seres humanos com defeitos com qualidades e precisamos ser respeitados porque quando a gente respeita nós mesmos nós vamos respeitar o outro eu não penso igual a Helena eu não penso igual a Maria Fernanda pensam diferente de mim mas nem por isso eu vou deixar de respeitá-las de ouvir a opinião posso até discordar mas eu tenho que ouvir e respeitar certo? no final percebeu que ela era importante o casco dela era importante né? Tia a Nicole tem um pet voador na Dottme mas mesmo assim eu respeito ela mesmo que eu não tenha um a tia nem sabe o que é pet voador é mesmo o que é pet voador é uma coisa que anda quem joga Roblox sabe? eu sei joga eu sei o que é pet voador eu sou pet voador e montável eu já adotei muito bem pessoal a história do espaço interativo de hoje foi para refletir tá bom? então agora nós vamos para o livro de português pode ser o alunifográfico só um pouquinho Davi nós paramos na página 89 lá no início 89 fala Davi a página 81 81? é de livro tia Davi você faltou do dia 81 você ouviu você viajou coloca aí para fazer o que é que vai? Matheus fala Matheus eu não consegui entender nada porque minha internet ficou ruim o áudio ficou parando tem vez que ele voltava ali estava travando toda hora eu não entendi nada a historinha é mas eu depois mando o link para você Matheus depois chamais eu mando para você o link para você assistir tá bom? no YouTube viu? é sem ser nessa sexta na sexta que vem eu vou viajar então eu não sei se a Lívia vai mas eu vou viajar e eu vou pegar a aula eu vou só um pouquinho meus amores presta atenção tem aula sim só na segunda que não quando vocês faltam a Tia Maísa posta no Alunos Book que vai ser feita a gente vai sábado isso e as aulas ficam gravadas no YouTube vocês entenderam? então quando vocês pedem aqui para mim é quando vocês não têm acesso ao Alunos Book porque eu posto todo dia eu posto a tarefa então se você vai faltar nessa sexta você tem que saber que nessa sexta essas tarefas foram realizadas tá bom? então vamos lá página 89 nós vamos continuar o infográfico que foi esse daqui fala sobre o consumo de água quanto de água consome por dia então eu vou repetir para a gente realizar a tarefa aqui aqui o infográfico tem desenhos tem símbolos tem números tem letras de diferentes tipos de cores e uma informação então o que é um infográfico? é um tipo de texto em que aparecem isso aí números letras maiores letras menores desenhos às vezes aparece gráfico às vezes aparece uma tabela então o infográfico é um gênero textual bem visual todo infográfico tem desenho número às vezes aparece um gráfico ou não esse daqui fala sobre o consumo da água então o azul foi para representar a cor da água nós fizemos essa tarefa aqui a número 2 e começamos a número 3 não foi isso? não não acharam a página 89 aqui em cima sobre o consumo de água indicada no infográfico responda qual é a unidade de medida indicada e que ela mede? o litro mede o líquido 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 vou repetir vou repetir vou colocar uma frase só mede o líquido a água no estado líquido muito bem agora a letra B para chegar ao resultado de 49 litros é utilizada entre os litros de consumo de água o símbolo matemático então é o símbolo da subtração da multiplicação da divisão ou da adição o que que tem aqui? adição 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 isso aqui é visível e divisão não tem divisão e não ok ó tia três vezes por dia dois litros tem que dividir não ideia de consumo de água para você juntar se você juntar a água vai escovar os dentes na viver água tá bom? tá obrigada esse símbolo representa o que? uma soma adição adição ou soma tá bom? uma soma tudo certo? podemos continuar? sim a informação 49 litros indica a quantidade de água gasta por uma pessoa por dia para tomar banho por uma pessoa ao longo da semana por uma família por dia para tomar banho ou por uma pessoa por dia em várias atividades uma pessoa por dia em várias atividades quanto você gasta de água durante o dia fazendo essas atividades aí observando o infográfico aqui a quantidade de litros de água em qual atividade o consumo de água é maior? tomar banho 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 é o banho tia o consumo de água banho 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 beber água beber água beber água na hora que eu saí ali rapidinho eu fui ali ver um negócio na TV que ela falou que uma menina de 4 anos ficou agarrada numa boia a corredor se afastou da menina depois de bar como estava a menina o tia você está me ouvindo? estou livre pode falar não é porque vocês estão aqui me ouvindo caramba pai a Laura ela foi beber água e na TV estava passando com uma menina de microfone uma criança Guilherme pessoal ei só um pouquinho só um pouquinho galera desliga o áudio aí Guilherme desliga o áudio quem disse o áudio do Guilherme o Guilherme não fui eu não foi a criança eu sei disso papá o tia que páginas oitenta e nove português 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 Lorenza porque a internet dele está travando muito gente já achei achou tá a letra E todas as pessoas consomem exatamente a mesma quantidade de água por dia não não né umas consomem mais outras menos se a pessoa se fosse estabelecido a pessoa pode gastar tanto de água por dia mas é um pouquinho estabelecido já né eu acho que em cada dia eu bebo uns dois litros de água é mais uma desliga ou até mais durante o dia você sabia que antigamente as pessoas usavam um copo de água para escovar os dentes tia até mas ainda o outro tia quando a gente tinha aula presencial eu acho que a gente estava no quarto não no infantil quatro eu estava de manhã né aí eu acordava ligava a tv pegava um copo de água pegava uma escova minha parte de dente escovava na sala mas tu tem que escovar em algum lugar para lavar eu tinha sabe o que eu fazia? eu escovava cuspia no copo aí eu limpava a escova no copo e jogava água fora não tia sabe o que isso me fez lembrar? eu acho que na Itália a gente bebia lá no hotel água a gente já bebia na Itália? da pia mesmo a gente podia beber lá então era sujo igual do braga braçada pessoal olha só para um pouquinho terminaram a letra E? terminei todos ó a última questão dessa página fala assim quantas atitudes você poderia tomar para diminuir o seu consumo de água converse com seus colegas e com seu professor escreva três dessas ações então o que que nós podemos fazer para diminuir o consumo de água ligar na metade da torneira que é o que papai faz ele fala não é para ligar toda a torneira ligar até metade deixar ele lavar a mão que meu pai fala e ele faz eu também tenho que fazer eu faço mas como ele ligar a metade da torneira? eu não terminei só um pouquinho só um pouquinho você não liga a torneira? você não liga tudo? então liga até metade mas mesmo ligando a metade a água está descendo se você vai escovar os dentes para a torneira e deixar a torneira aberta a água vai descendo e vai gastando não quando for lavar a mão mas quando você for lavar a mão diminuir entendi uma medida que a gente pode colocar olha até ficar menos tempo no banho isso peraí Davi eu vou colocar para você então tomar banhos curtos a gente pode colocar é só um pouquinho peraí que eu vou colocar a outra deixa eu colocar aqui para Davi estava nessa Davi para de mexer sim desligue o microfone gente outra medida que a gente pode tomar outra atitude enquanto estiver enxabonando as mãos desligar a torneira isso tia quando estiver escovando os dentes não deixar a água ligada você sabe como escova os dentes? vamos lá pego a escova passo passo a parte de dente boto só um pouquinho de água depois eu fecho a torneira aí depois escovo pego um pouco de água cuspo e guardo e limpo a escova e guardo de novo só isso e não deixar a torneira ligada então a gente pode colocar usar menos água para escovar os dentes não tia bota deixa pra lá já me esqueci o peixe também não pode escovar o dente de torneira fechada né mas sim por quê? tem gente que coloca assim fechar a torneira enquanto escova os dentes se você fechar a torneira você não consegue escovar porque não tem água eu consigo não como que você consegue escovar o dente com a torneira sempre fechada? ligar menos a torneira? é usar menos água liga molha desliga a torneira tia é um pouquinho difícil você escovar o dente sem usar água sem usar água tem gente que faz fica colando fica colando a pasta de dente eu não gosto é pronto prefiro molhar a escova duas vezes minha mãe enfim essa mãe escova uma vez e fica seca na boca dela não gosto a descarga também consome muita água tem umas descargas que são direto não tem? que não tem caixas que estão vendo cano da parede lá e se você ficar apertando toda a vida ali o botão da descarga a água vai embora tia oi eu aqui na minha casa a gente reutiliza a água da máquina pra limpar o chão aí isso ajuda a economizar o dinheiro teve um dia que a minha mãe foi pagar um negócio da água não precisava pagar não tava 0.000 legal oi tia lá na minha lagoa a gente a água que a gente usa tipo água do banho volta pra não volta tudo sujo primeiro eles mas volta a água que a gente toma lá na lagoa volta pra lagoa aham aham ah então é por isso que as lagoas são sujas não maioria porque o esgoto a população joga o esgoto em algumas lagoas ter lagos mesmo eu não gosto quando joga as coisas num lugar que é tão limpo porque depois as pessoas vêm seguem jogando e aí como que fica lá não dá tanto lido não gosto não queriam terminar aqui pessoal tá tá quem terminou lê o infográfico da página seguinte tem outro infográfico eu não terminei porque meu irmão não deixa cara tia tia é verdade que esse ano a gente ia dormir na escola tia caramba então a gente vai fazer isso ano que vem calma gente tem outro ano vocês são novinhos ainda tem muito tempo coronavídeo chato calma e quem disse que legal vamos lá então a gente já estudou um infográfico falando da bicicleta esse daí do consumo de água vamos ver um outro agora reciclável é de reciclar sim mas lê em silêncio vê o outro infográfico sabe o que que tem todo sentido é se não tivesse coronavírus não ia ter o jornal sabe por quê por quê você tá passando isso na televisão podemos ir pra página seguinte pessoal podemos certo pronto não 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 João Paulo João Paulo João Paulo eu tenho até a parte boa dessa pandemia é porque quando a gente fazia aula presencial eu precisava de ajuda da minha mãe pra fazer os deveres agora que eu voltei é eu tô sabendo mais coisa ah muito bem agora você tá fazendo junto com a tua marisa e agora você consegue tá te dando aula né olha só o outro infográfico vai falar sobre separar o lixo em casa o que é reciclável aí vem reciclável e não reciclável posso sair daqui pode tia eu tô tudo ok João Paulo terminou? ai eu acabei um pouquinho Davi tô vendo João Paulo João Paulo terminou? já tia tá acabei tia tá bom meu amor ó antes a gente precisa saber o que que é reciclar falem pra mim o que que você entende de reciclar alguém quer falar? reutilizar não reutilizar é uma coisa reciclar é outra ó vou dar um exemplo aqui essa caixinha que eu peguei pra mostrar as formas eu quero reutilizar o que que é reutilizar? aí eu vou dobrar a caixinha eu vou pegar que ela já estava dobrada vou forrar a caixinha e vou fazer um brinquedo o que que eu fiz com a caixinha? reutilizei reutilizei reutilizar é uma coisa vou pegar essa garrafinha vou tirar o rótulo vou fazer dois olhinhos e tal vou reutilizar agora eu vou separar essa caixinha e mais umas outras pra reciclagem o que que vai acontecer com esse material? vai criar uma reciclagem e vai ser transformada em outras caixinhas ou em outros materiais eu vou juntar as garrafas PET todas as garrafas plásticas e aí essas garrafas vão pra indústria pra reciclar vocês entenderam o que que é reciclar o que que é reutilizar? todo mundo entendeu? ó vou reutilizar vou transformar isso aqui em um brinquedo em alguma coisa agora eu vou reciclar vou juntar vários materiais esses materiais vão para uma indústria e lá vão ser transformados ou em outras garrafinhas ou em outros materiais as garrafas PET por exemplo podem ser transformadas em vassouras você tá abrindo disso? então as pessoas pegam as garrafas PET e olha levam para a indústria e lá essas garrafas são transformadas em outro objeto então se chama reciclar foi? sim reciclar é você usar outro objeto pra outra coisa usar e fazer ou mesmo ou outro tá? lembra quando a gente fez eu acho que não foi com você eu acho que foi com a tia Selin uma campanha que a gente tinha que pegar um lulaque pra fazer uma cadeira de rodas eu lembro eu lembro que eu fui visitar com a tia Selin mesmo foi comigo não tá? foi no segundo ano se eu não me engano primeiro no segundo ah também lembro vamos lá ó esse infográfico aqui ele vai falar o tema é materiais recicláveis e os que não são recicláveis então diz assim separe o lixo em casa o que é reciclável? aí reciclável aparece os materiais e não recicláveis papel o que a gente pode reciclar? o do papel o que a gente não pode reciclar? então aqui tem papel ai tá muito pequenininho ainda caixa longa vida cartolina papel seda caixa de papelão jornais revistas cadernos livros etc então isso aqui pode ir pra indústria pra ser transformado ó o que que não pode? papel vegetal papel fotográfico fitas adesivas não dá pra reciclar depois o metal objeto de alumínio cobre bronze chumbo fios grampos clites etc o que não dá? esponja de aço lata de aerosol tinta ou pesticidas porque esse aqui tem resíduos esponja de aço e ferrugem depois o vírus garrafas fracos de condimentos copos fracos o que não dá? espelhos lâmpadas cristal cerâmica e porcelana depois o plástico sacos e sacolas isofor escova de dente caneta sem carga garrafas pet balde e tampas o que não dá? o acrílico em geral os adesivos as tomadas as espumas as embalagens com material corrosivo ou tóxicos pronto? tia, posso falar? pode sabe esses esponjaço que não dá pra levar pra indústria? pra reciclar não então dá pra fazer alguma coisa com ele sabe o que? essas esponjaço aí é bombril? é bombril é então dá pra então dá pra rodar bombril reaproveito sim mas o bombril depois que você utiliza ele enferruja porque ele molha bombril que a gente fala é uma marca o que tem dentro daquela embalagem eu já mostrei uma vez se chama esponja de aço então existem outras marcas de esponja de aço quando você molha essa esponja ela vai enferrujar tá bom? tia, eu tenho uma esponja de aço não sei se ainda tá aí então vamos lá pessoal qual é o tema desse infográfico agora? o que é reciclável? o que é reciclável? recicláveis e não recicláveis né? tia, ali o título tá na tampa de lixo ali o que é reciclável? o que é reciclável? tá travando caraca tá travando muito dá umas dá umas gastura é gastura desliga o áudio aí que é pior pra ele quando liga fala João Paulo tá travando sua internet? chamou a isla? Oi eu posso beber água? pode por isso é da sequência que as informações aparecem no infográfico qual é o título do infográfico? graça prepare o lixo em casa prepare posso ir no banheiro? pode não perfeito se for — Pela posição do título, o infográfico deve ser lido de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem? — De cima para baixo. — De cima para baixo. — O título está aqui no início, né? — Eu não sei, tem pessoa que olha do meio, de baixo para cima, mas o que é certo é de cima para baixo. — Sim, porque aqui está falando pela posição do título, então o título está aqui, então você vai começar a ler daqui, ó. Porque se você começar a ler aqui e você não olhar o que tem aqui, o que é reciclado, você não vai entender. — Agora, a indicação dos materiais recicláveis e não recicláveis pode ser lida de baixo para cima, de cima para baixo ou em qualquer ordem? — De cima para baixo. — De cima para baixo? — De qualquer ordem. — Qualquer ordem. Porque se você já sabe que os materiais são recicláveis, você pode ler o lá embaixo que fala sobre o plástico, ou ler sobre o vidro, ou ler sobre o metal, ou depois ler sobre o vidro e papel, tá bom? — Oi? — Tem alguém me chamando? — Ana Luísa. — Ana Luísa. — Ana Luísa. Terminaram? Quem tinha pedido pra ir beber água? Já voltou? Sim, tia, fui. Eu já voltei. Tá. Vitor, Vitor Casagrande, conseguiu terminar? Deixa a Maísa falar. Ó, eu vou parar aqui porque em português nós estamos adiantados. Nós vamos lá no capítulo 10, vocês estão vendo? Nós temos mais aulas de português. Todos terminaram aqui? Não, tia. Tia, falta menos de 20 páginas pra acabar o livro. Sim, só um pouquinho. A Maísa vai parar aqui no 2. Amanhã a gente continua. Todo dia tem aula de português. O que? Minha capinha tá parecendo um cookie. Tá parecendo um cookie. Ei, João, você ia falar o que aquela hora? A internet estragou. 12 páginas pra acabar o livro. Um pouquinho. Tia, é porque minha avó recicla aqui pra plantar. Pra plantar. Flor, essas coisas. Legal. Isso aí. Pra não jogar no lixo, fala. Pra não jogar no lixo. Ela reutiliza, né? Muito bem. Tia, a capinha tá parecendo um cookie. Faz o vaso e fala pendura. Tia. Oi. Faz os vasos e pendura. Ah, é? Isso aí. Tia. Posso voltar? Tia, por que ensina? Não, não, não. Não, não. Só um pouquinho. Davi, você tá onde? É porque eu tinha travado a internet. Você tá conseguido. Você tá onde? Eu comecei agora. Tinha travado. Muito feio aqui. Pessoal, quem terminou? Pega o livro de história aí que vocês vão apresentar uma tarefinha. Enquanto o Davi termina aí. Tá bom? Mas, por que nem que esse é um? Você vai precisar sair da aula? Não. É que a galera tava dando tchau. Pera aí só um pouquinho. Fala, fala ferraço. O que é que são materiais do lixo que são recicláveis e não recicláveis? Mas aqui tá escrito, ó. Separe o lixo em casa. Reciclável e não reciclável. Olhou aqui no infográfico, aqui? Não, é que eu tinha entendido. Tinha coisa, tipo, que você tinha botado recicláveis e aí depois não recicláveis. E não recicláveis, que não são. Peguem o livro de história. Enquanto o colega termina aí. O de história vocês vão apresentar a tarefinha da página 51. Acabei. Acabei. Tá joia, Davi. Tinha, eu acho que a paciência da minha mãe também não é reciclável. Tinha, eu vou sair aqui rapidinho. É porque a mãe nunca tem aula 10h40. Eu tô trabalhando no computador. E ele sempre vai no computador. Quando é a última dele. Tá, você pede pra te admitir. Enquanto isso, quem vai ser o primeiro a apresentar a atividade de casa foi essa daqui. Só um pouquinho. Essa aqui. Escreva, a seguir, uma reforma que aconteceu na sua cidade. Porque ela foi importante. Quem foi favorecido. Se alguém que se favoreceu. E o que você... Cadê? Tinha, eu quero apresentar. Só um pouquinho. Que outras reformas você gostaria que acontecesse na sua rua? Tinha Maísa, não quero que vocês leiam a pergunta. Falem a resposta. Fala assim, número 1. Aí respondam. Combinado? Então, Vitor Casagrande vai iniciar. Tá, página... É a página 51 de história. Escreva-se de uma reforma que aconteceu na sua cidade. Primeira, a pista de Kate, município. Por que ela foi importante? Por que é uma importante área de diversão? Antes, os praticantes dos esportes usam esse tipo de pista. Ela ficava no espaço de pista. Qual a sua resposta, Vitor? Só a resposta, o número e a resposta. Tá. Dois. Todos os praticantes dos esportes que usam esse tipo de pista. Três. 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 Não, ninguém. Quatro. A reforma da praça, 22 de agosto. Porque é uma praça que todo mundo usa. Parabéns, Vitor. Muito bem. Quem vai ser o próximo? Eu. Quem foi favorecida essa reforma? Pra quem foi feita? E se alguém saiu prejudicado com essa obra? Quem vai falar? Tá, deixa eu acertar aqui. Tá. Próximo. Próximo, vai apresentar. Laila. A número um, as ruas, o quadradinho. Por que proporciona conforto à população, segurança, economia e transporte de pessoas e mercadorias? Número dois, donos de transportes e pessoas. Número três, não, ninguém se desfavorece. Número quatro, ser obrigatório jogar lixo na lixeira para não ter um mundo poluído agora. Ok, Laila. Muito bem, parabéns. Próximo. Eu. Reforma do hospital HGL. Para, é, quadradinho. Para dar conforto, limpeza e organização à população. Dois, a própria população. Três, não. Porque foi uma obra para o bem-estar da população. Número quatro, a limpeza das lagoas que estiverem poluídas. Ponto. Porque fica melhor e mais agradável para admirá-la e vê-la. Muito bem, Mari. Parabéns também. Quem mais quer apresentar? Eu. Nicole. Depois de Nicole, é o... Tá. Quanti. Número um. Reforma da pracinha do barro Jardim Laguna. Quadradinho. Para as crianças brincarem. Dois. Moradores do barro Jardim Laguna e de outros bairros. Três. Não, todas... Se todos se favoreceram com a obra. Quatro. Despoluir as lagoas que estão bem dentro da cidade. Ok. Muito bem, Nicole. Parabéns. Fala, Vitor Loureiro. A reforma da praça é São João Batista. Quadrado. A praça é famosa, antiga e representa muito para os moradores. Dois. Moradores, vizinhos, as crianças. Alguém... Três. Não. Pois foi uma melhoria para a cidade e teve impactos bons. Quatro. A reforma do parquinho. Porque o escorregador está quebrado e ele está quase caindo aos pedaços. O parquinho está aqui no meu bairro. Ele está totalmente destruído. Ele está totalmente destruído. Vitor Loureiro. Totalmente. Parabéns, Vitor. Quem é o próximo? Eu. Eu quem? Ferraço. Eu não ia. Ah, Ferraço. Estava lá embaixo, né? Pode falar. Um. A reforma do Hospital Geral de Linhares, a base L. Por que ele foi importante? Para acolher melhor os pacientes. Dois. A população de Linhares e a região que utiliza o hospital. Três. Sim. Por um período. Porque as cirurgias foram suspensas. Quatro. De forma de ruas e calçadas. Para facilitar a vida das pessoas portadoras de necessidades especiais. Ok. Muito bem, Ferraço. Parabéns. Tem alguém que não conseguiu fazer essa tarefa? Eu posso falar, tia, rapidinho? Ótimo. Oi, tia. Eu fiz a tarefa até a página 59. Tá, Vitor. Vamos ouvir a amiga agora. Fala, Lívia. Um. Asportamento das ruas e aumento das calçadas do centro da cidade. Quadrado. Porque ela modernizou e deixou mais bonita a cidade. Dois. Todos os pedestres que transitam no centro. Três. Os motoristas que precisam estacionar. Pois diminuiu o número de vagas. Quatro. Pavimentação das estradas que dão acesso a todas as praias da cidade. Para ficar mais fácil de chegar. Ótimo, Lívia. Parabéns. Tem alguém que fez diferente que queira falar? Ótimo, eu não consegui fazer essa atividade. Tem que fazer como um adulto, viu, Heitor? Aí você pergunta o papai. É porque meus pais trabalham de manhã. Só de manhã. Mas aí, você procura saber a noite, o tempinho que eles tiver, que essa tarefa precisa de um adulto, viu? Tem mais alguém que não conseguiu? Tia, posso falar? Eu, Tia Aurinha. Tá. Fala, Pandolfi. Um, reforma e aplicação da escola Maria Inês da Valentina. Quatro. Para vários alunos terem mais conforto e dar mais oportunidade para as crianças. Dois. Todos os alunos e funcionários. Três. Não. Porque a reforma só veio ajudar a comunidade escolar. Quatro. Tratamento de esgoto que é lançado no rio. Porque polui o rio, que é importante para um tipo de retirada de água. Muito bem. Parabéns. Mais alguém? Fez diferente? Podemos prosseguir, então? Consegui? Oi. Quem? O que mudou o calçamento no... Mudou o calçamento no... Tia, eu quero falar... Dos bairros. Dos bairros. Que ele foi importante porque não dá mais a comeração de barro. Isso foi importante porque... Eu quero falar. Eu também quero falar. A internet tá travando, João Paulo. O resto eu não fiz. Tá bom. A internet tá travando. Tá travando muito. Tá bom. Fala, Theo. 1. A reforma do aeroporto, fazer a Dio, porque ela foi importante para a sensibilidade das pessoas. Quem foi favorecer com essa reforma? As pessoas. 3. Alguém se favoreceu com a obra? Ninguém. 4. Cada um dos fios da internet mais alto. Acabou, Théo. Muito bem. Quem é que queria falar? Depois de Gui. Hoje está errada. Oi, tia. Oi, Helena. O áudio dela não está saindo. Fala. Deixa eu te olhar. Eu posso falar? Me ajuda, Ayala. Ei, Ayala. Sai e conecta. Sai e conecta para ver. Se a Maísa te admite. Fala, Gui. Obrigada, Helena. 1. Pista de skate do bairro Jardim Laguna. Porque ela é uma área de lazer e diversão. 2. Para lazer de skatistas. 3. Para a gente que não gosta. Por quê? Porque desfavorece o barulho e ninguém é obrigado a fazer o que não gosta. Aí a 4 eu não consigo fazer. Tá bom. Depois você pergunta para o papai ou a mamãe para colocar aí. Tá bom? Uma melhoria que você fez. Então, olha só. Nós vamos lá para a página 55 que a gente parou agora. Para continuar falando sobre as cidades planejadas e as cidades espontâneas. Aqui. E nessa página? Construção de Brasília. Agora você está me ouvindo? Tô, Ayala. Tô sim. A atividade era da página 51? Isso. Eu fiz. Eu posso ler? Pode. Rua porque é... Ayala? Tá ouvindo? Ixi, acho que ela saiu. Vocês estão vendo a Ayala aí? Não. Pois quando ela voltava, vou admiti-la novamente. Então, vamos lá. Aqui a gente viu as cidades planejadas, que algumas no Brasil foram planejadas e ao longo do tempo passaram no processo de planejamento. E aqui tem Brasília, ó. Brasília foi uma cidade planejada para ser a nova capital do Brasil. Então, muitos trabalhadores saíram dos seus lugares de origem e foram trabalhar, ajudar a construir. Ela foi construída em pouco mais de três anos. Mas, quer dizer, um tempo muito rápido aqui, ó. Estão vendo? Marca isso aqui. Para construir a realidade nesse período aqui, é um tempo muito rápido. Ô, tia. Oi. Nesse tempo, foi construído o Brasil é todo? Exatamente. O quê? Em só três anos? Muitos trabalhadores foram para lá. Eu também fui construída em quatro anos, hein? Aham. Como é possível? Aham. É possível, sim. Mãe, deve ter mais de um milhão de pessoas que continuam naquela parada. Muita gente, muita. E a arquitetura de Brasília é uma arquitetura moderna. Ei, Ayala, fala agora. Tira, que página? Tira. Deixa a gente ouvir a Ayala. É página 55, a gente está agora. Fala, Ayala. É rua, porque é mais confortável seguir e segurança donos de transportes e as pessoas, três, não serão obrigatórias jogar lixo na lixeira. Ok. Muito bem, Ayala. Parabéns. Viram aqui? Então, a cidade foi projetada para ser a nova capital do país. Vamos na página seguinte aqui. Coloquem a data. 25 do... 26 do 8. 56, todo mundo achou? Então, uma cidade espontânea que nasce naturalmente ao longo do tempo. Planejada é aquela que tem um projeto, que a pessoa já... Onde vai ficar o hospital? Onde vai ficar a prefeitura? Onde vai ficar a área residencial? Qual é a área que vai ser o espaço urbano, rural? Divide isso daí no projeto, como foi Brasília e algumas cidades do Brasil. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui tem assim. As cidades planejadas são aquelas que se formaram naturalmente ao longo do tempo, foram planejadas depois de terem se formado, ou foram planejadas e projetadas antes mesmo de terem origem? É a última. Foram planejadas e projetadas antes mesmo de terem origem? Antes de se originar, tem que fazer o projeto. Porque como é que vai fazer... Como é que vai planejar depois que já se formou? Verdade, Gui. Peguem o marca-texto aí agora, que a Marisa vai ler uns textos, e vocês vão marcar por quê, e depois falar se é planejada ou se é espontânea. Vê os textos a seguir e escreva que tipo de cidade eles se referem. Então, aqui vocês vão colocar. Cidade, se é uma cidade espontânea ou se é uma cidade planejada. Tá aqui. Eu já sei a primeira, já. Então, vamos lá, ó. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi imaginada para ser uma cidade fácil de se deslocar de um lugar a outro. Foi inaugurada em 1897, e seu projeto seguiu o modelo urbano das cidades estrangeiras que se destacavam na época. Então, quando eu falo assim, ó, seu projeto seguiu o modelo urbano das cidades estrangeiras. teve um projeto? Sim. Sim. Então, ela foi o quê? É uma cidade planejada ou uma cidade espontânea? Planejada. 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 Porque também, ele, ó, foi imaginada para ser uma cidade fácil. Ah, que isso. É para marcar seu projeto? É, porque você tem ali o projeto, é porque ela foi projetada, né? Foi imaginada e construída, né? Construída. Construída. Foi não, né, tia? É uma... É para marcar de... Marcar tempo o que você está marcando? Ô, tia. Oi. É para marcar de... É, Davi. Eu escrevi, eu escrevi bem assim, ó. Na justificativa, eu escrevi. Foi uma cidade imaginada e construída de acordo com o projeto. Aham. Ela já foi construída, Laurinha. Vai ser reformada agora, viu? Vai passar por reforma. Belo Horizonte foi planejada? Sim. Eu tinha, desde o início, eu estava achando que Belo Horizonte foi espontaneamente. Não. Ô, tia, eu já ia dizer, Belo Horizonte é a capital do Brasil, mas é Brasília. Vamos para outra cidade. Manaus, no Amazonas, surgiu de um povoado fundado em 1669. Esse povoado se formou ao redor da fortaleza de São José do Rio Negro, que foi construído para proteger a região da invasão de povos estrangeiros. Lentamente, o povoado cresceu e se tornou uma vila. No ano de 1842, o intenso comércio transformou a vila em uma cidade. Manaus foi planejado ou espontânea? Espontânea. Espontânea. Aqui já disse, ó. Porque surgiu de um povoado, né? Igual Linhares. Deixa eu pegar aqui o marco aqui. Surgiu de um povoado. Isso. E Linhares, primeiro tinha os índios, chegou Cabral, aí chegou os restos dele, aí começaram a construir, 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 aí começou a vir gente, vingente, 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 e começou a construir mais, 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 e do nada, do nada veio uma cidade. Um pouquinho. Todos terminaram aqui? Não. Ainda não. Então, vai esperar um pouquinho. Termina a letra B aí, os demais vão olhando as outras cidades, enquanto o colega termina, tá bom? Ô, Guilherme, do nada ou do... Depois de dois anos que foi construído, não sei. Vai, Eitor, termina. Só não vai dar tempo não, meus amores. Ô, tia, surgiu... É, surgiu de um povoado? Isso. É, porque você desceu, subiu, eu falei... É, surgiu. A gente não tá aparecendo aqui. Onde, Guilherme? É, que é a letra B. Só tá aparecendo a imagem e o texto. É, porque se eu descer, o colega não vai conseguir ver. Acabei, tia. Todos terminaram a letra A? Acabei, tia. Sim, tia. Matheus, acabou. Maria Fernanda? Cadê a Maria Fernanda? Maria Fernanda? Ô, tia, eu consegui construir isso daqui rasgado. Ô, tia. Oi. Oi, né? Amazônia é a maior floresta do Brasil, né? É. Floresta Amazônia. Aqui vamos lá, então. Ó, na letra B, eu vou suspender agora. Manaus é uma cidade, o quê que vocês falaram? Não planejada, não planejada. Espontânea. Espontânea. Porque ela surgiu de um povo? Ah, não. Isso. 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 Oi, tia. não vai pra próxima, porque eu tenho vou lá pegar a borracha que eu não trouxe aqui ou não surgiu com dois R's? eu coloquei dois R's ai, coloquei, esse azul é muito ruim pra gente enxergar, gente eu sei então bota preto só um pouquinho dói o olho eu coloco azul pra diferenciar, ai, não vai eu coloco azul pra diferenciar do preto aqui bota vermelho não, foi o preto liga o meu microfone, gente ai, ficou melhor pra enxergar tia, se tiver muito barulho, me desculpe porque só isso, tia só um pouquinho Matheus Pavone podemos ir pra Florianópolis? ó vamos lá vou tirar daqui não, dá pra gente fazer os dois Florianópolis Florianópolis de Santa Catarina teve como primeiros habitantes os indígenas Tupi Guaranis que praticavam a agricultura e a pesca com o passar do tempo por volta de 1675 Francisco Dias Velho e seus familiares e agregados chegaram à região dando início a uma nova povoação a partir desse momento o número de pessoas que passou a morar no lugar aumentou assim o povoamento se tornou uma vida e com o passar do tempo transformou-se em cidade então o que que faz Florianópolis? espantônia espantônia João Vitor João Vitor não tá conseguindo entrar é uma cidade espontânea por quê? porque quanto mais entra foi entrando quantas pessoas não planejaram que entra a pessoa na cidade nem sabia que ia virar uma cidade que o povoamento se tornou uma vida e que o passar do tempo que se transformou em cidade né? ô tia que página é mesmo de história de geografia eu me perdi aqui 57 eu saí que? 57 não tô entendendo 57 é 57 57 57 tá transformou em cidade então não foi lá pra cidade eu saí eu saí eu saí eu saí adeus Pavonica da Behavior e da quelega história de geografia tá aí? isso 57 agora O que é a cidade de Goiânia? Ela é planejada Goiânia em Goiás Foi fundada em 1933 Para substituir a capital do estado A qual tinha uma arquitetura bastante antiga Os goianos reivindicaram A capital mais moderna Que estivesse de acordo com o momento de modernização Que existia em todo o mundo Assim a cidade foi construída Seguindo o projeto do urbanista Átilo Correia Lima Então é uma cidade Planejada Planejada Por que ela foi uma cidade planejada? Que seguiu o que? Seguiu a vó O Átilo Correia Lima Que fez o projeto dela O Tio não tem mais nada para marcar não? O Tio foi para substituir uma cidade O Tio foi para governar no É O Tio foi paraamous Você seguiu. Ah, tá. Seguiu. Agora eu percebi. Seguiu um projeto, teve um projeto, né? Ou foi projetada pelo urbanista. Oi, tia. Oi. Será que quantas mais pessoas têm o sobrenome com lima? Muitas. Não tinha, meu sobrenome é famoso, hein? Uhum. Você já é meu parente, tia. Tia, sabe essa letra 3? Então, se não fosse dever de casa, daria pra fazer ela agora, nesse exato momento. Sim, mas a 3. Eu esperei até até onde a gente ia pra eu colocar a tarefinha de casa, tá? Sabe por quê? Porque a gente já viu sobre como se formou em Ares, né? Pois é, mas aí vocês vão fazer direitinho. Tô com fome aqui. Libera a gente, mas... Não, eu ainda não terminei. Tá. Tia, eu ainda não terminei. Libera a gente. Não, eu ainda não terminei. Desliga um pouquinho o áudio. Desliga um pouquinho o áudio. Não, eu ainda não terminei. Desliga um pouco. Exato. Com... não. E... Eu tô chorando de fome Calma, Laura Eu não tô chorando de fome, não Porque eu ainda não comei uma hora da tarde Aqui não, aqui é só água mesmo Todos terminaram? Sim, eu já acabei Faz muito tempo, eu tava tentando ler Esse texto da Paz Eu tô terminando Eu não Tô esperando Vou colaborar Libera a gente Tá, pode não colaborar Pelo menos hoje vai ter piscina Enquanto isso, quem tem cadeira Duas cadeiras, alguma coisa assim Ou tá na sala, assim No quarto Enquanto a pessoa Não acaba Que nem vocês já acabaram Sabe o que você faz? Aproveitar uma deitadinha Olha, eu tô focada Não, eu tô focada Prontinho Ok Posso voltar? Não Só mais um segundo Já passou um segundo Um Já passou de um segundo Pronto, Vitor Só um segundo Passou mais um segundo Passou um segundo Não cinquenta minutos Davi, terminou? Já passou Olha só, pessoal Essa questão aqui Eu esperei Até onde a gente ia Pra passar pra casa Essa aqui de pesquisar Sobre a cidade A gente tem Linhares E tem Aracruz Então essa pesquisa Vocês precisam fazer Com o adulto Linhares a gente sabe Já que a Marisa falou Mas lá Aracruz Que nem a música Uma hora já Precisa saber E escrever Aí tem que pedir Com o adulto Viu? Tinha, volta A outra, por favor A outra Agora já saiu, Vitor Só um pouquinho Que a Marisa volta Depois pra você Essa tarefinha É essa aqui também Nós não conseguimos fazer Então eu vou passar pra casa Eu vi até onde a gente ia Porque a aula de história Ela é uma só por semana E nós estamos no capítulo Só um pouco Eu já consegui fazer Essa página ontem de noite Tá, tá bom Então aqui vocês vão ler Uma canção Uma letra de uma canção E responder E aqui tem os trabalhadores Lembra que a Tia Marisa falou? Brasília foi construída Em um pouco mais de três anos Então foi um tempo muito curto Pra construir uma cidade E aí vocês vão fazer Essa tarefa de casa Eu vou passar pra vocês Algumas curiosidades Da cidade de Brasília Quem já foi Já sabe como é Olha só Ô Tia Meu tio viaja pra lá Às vezes Meu tio Biana Ó Quando a gente fala de Brasília Ela tem uma arquitetura moderna Estão vendo? É a capital do Brasil E a moderna é pouco É a das mais modernas do mundo Olha a arquitetura Caramba Tem lá A moderna é pouco É super moderna Lá não tem eleições Pra prefeita e vereadores Apenas para presidente, governador, senador e deputado Ô Tia A maior bandeira do mundo Está arteada lá na Praça dos Três Poderes Ó Tia Isso tudo é um parque Isso tudo é um parque? Isso tudo é Essas árvores Tudo é um parque É um parque enorme O Tia Parece que eu estou no mesmo lugar É uma das primeiras cidades Com a melhor qualidade de vida Para as pessoas viverem A primeira é Dubai Não tem esquina Vocês estão vendo? Tia A primeira é Dubai Não É Brasília Brasília Não tem esquina Eu já andei Já andei Ó Deu formato de tesourinha Mas não tem esquina A outra arquitetura Mais um projeto O que é essa? O que é essa cidade? Foi planejada, né? Fala, Davi Foi, foi planejada Claro que foi Tia, isso é Não tem nome As ruas e as avenidas Não tem nome Estão vendo? Isso está ruim, então É por siglas e números A gente já viu isso Pode É Só aquele parque Eu acho que é a nossa cidade inteira Verdade Gente, o que está de nome? É um lugar para morar Mas lá É muito caro Um pedacinho de terra Em Brasília Tia Tia Só com você Uma tampão Acabou a bateria Eu já vou sair da aula, tá? Tá bom Eu também Tia Tia Já está finalizando Então foi uma cidade Projetada mesmo Organizada para ser a capital do Brasil Tem uma arquitetura moderna E tem coisas diferentes De outras partes do Brasil Fala a mesma língua Fala a mesma língua, viu, Vitor? Fala tudo o que Tia 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 Tia, eu quero falar Pode Talvez você já vai encerrar Tá bom? Tia, eu posso falar? Pode, Gui É Sabia? Não Ela A Brasília Não é O país mais moderno de todos Sabe o que? Cidade Cidade Lá em Dubai Lá se você pedir um táxi Ele vem com uma Ferrari A gente tá falando do Brasil Tá bom? Então, ó Seca friozinho Que vocês estão com fome Organizem amanhã Tchau, tchau, tchau Até amanhã Tchau, até amanhã Tchau, tchau, tchau Separe o material Beijo